Se ela cuspir esse negócio, eu vou fazer você comigo. Não, não, não cuspe não, é? Cuspe, beleza. Um gole danada. É de... Como é que vocês estão, mano? Eu estou. Estou demais. Eu sou o T.P. Seguirinha de um vídeo de hoje. Está muito top. Hoje nós vamos trocar a zégua de pasto. Ficuramos os carrapatos. Tem que comer carrapato doceiro, a beijada está cheia de carrapatos nojes. Não toma banho, não, cuspe? Isso vai estar chato demais, bebê. Coloquei para arrancar uma brinqueada, porque ela está chata. Isso aqui chama, isso. Seguinte, galerinho. Tem para trás, tem uns 5, 6 vídeos para trás. Vocês viram que a gente jogou aqui, ó. A zégua no pasto. Ela já comeu, foi quase tudo. E no vídeo de hoje, nós fizemos uma troca de pasto mais cedo. Eu, mais o tutão. Bacanão. O que é isso, Abel? Toca de navaralã, né? Você está meio chato hoje, hein, cara? E agora a gente tem muita coisa para fazer aqui na roça. Nós temos que mostrar as éguas ali, onde que fica a água para as bebês, que eu estou vendo já que elas não viram onde fica a água. Curar a égua aqui no pasto, carrapato, ferrar animal, tratar de animal. E eu vou mostrar como está ficando a nossa nova baia, a baia que a gente está fazendo dentro de casa, tá bom? Ô, Pepe, você está esquecendo aí. O quê? E os likes perto dos comentários, perto do sininho. Ah, para o pessoal inscrever no canal e deixar o... E deixar o like perto do sininho, que eles vão ver tudo lá na... Pé do lago. E já desmantou, já lançou desmantê-lo? Não, né? O que é desmantê-lo? Desmantê-lo é uma música que vem aí, para arrebentar. A música que vem para estourar pipoco no Brasil. Estourar no Brasil aí. Que história que essa música conta, Tux? É o desmantê-lo é charrete, né? A gente andou... Agora, depois desse desmantê-lo aí, amanhã dele não deixa ele na cavalgada, a gente está com esse problema aí. Aí só fica agora dentro de casa. Olha, meu Deus. Estou reparando para ele. Não sei que esse velho está arrumando. Você está mais cabisbaixo, mas ele só olha para o pé dele. Só faz o quê? Só olha para o pé dele, assim, ó. Está andando, olhando para o pé? O que aconteceu, Tux? O patrão fez um empréstimo aí e lançou uma botinha para mim, novinha aí. É isso aí, ó. Mas eu não fui na igreja com ela. Eu tinha que ir na igreja primeiro, mas estou com a outra lá. Para abençoar ela. É, mas é isso aí. Você quer curar a zégua antes ou mostrar a turma ali o pasto novo? Ah, eu sei o que manda. Vamos lá mostrar o pasto novo, Tux? Nossa, barriga dessa... Dessa... Dessa zebra, meu filho. Nossa, a zégua não tem lado, não. Aí, Tux? A zégua entrou nesse pasto aqui agora. Na hora que elas entram assim, para dentro do pasto, elas até perdem. Nossa, a barriga disso. Essa é a que a gente chama de jabuticaba. Qual? Essa aqui, ó. Petitinha. É mesmo, jabuticaba. É da modinha? Jabuticaba. Nossa, olha a barriga da zebra. Nossa, olha a barriga de brisa, cara. Olha lá para você ver. Cadê a petisca? Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos tirar daí, né? Oi? Essa está tudo. Não, vamos tirar a petisca daqui, porque... Não, tá. Botar aqui na banqueada, aqui para cima. Não, não tem problema, né? Ela está gordinha demais. Eu estou achando que ela não está precisando ficar aqui, Tuti. Não está não, ué. Esse pasto bom desse jeito aqui que está. Você está falando que não tem pobre, nós vamos tirar ela para cá, ué. Não, ué. Está precisando ficar num pasto aqui. Não está não... Você acha que as acharam água? Eu acredito... Não sei. Eu vou ver agora a marca dessa... Vamos fazer assim, então. Vou entrar aqui. Aí nós pegamos as duas. Tem dois cabeções, só um. Os meninos, os meninos eu vou te falar, rapaz. Vocês é chato, hein, velho. É, vocês é muito chato. O velho solta, troca as ergas de pasto. Não tem coragem de descer com as ergas lá para mostrar água essa. Não tem coragem. Nossa, eu tenho filmado o cérebro da gente. Faz o quê? Filma lá dentro do cérebro da gente. Ali eu vou pegar a brisa, eu vou puxar, eles vão tocando, eu acho que ela vai tudo descendo. É? É. Então vamos fazer assim, então. Estou passando a ponteira. Mas por que você não vai estar passando a água mais, não? Eu estou passando a seca, a seca é tudo, senhor. Hein? Seca bonita dessa. Manda um salve para um fã hoje aí. Vou mandar um salve para Renato. O salve fica para ele. Renato de Coimbra. A de Coimbra. Mandando um negócio legal aí, falando da minha ponte, falando de mim, eu vou mandar um salve para ele aí. Entendi. Renato. E como é que vem a Serena? Serena? É. Ela está... Não está que é trece, não, mas está bonitinho. Por que não está que é trece? Está encostando aqui, não me dá para falar, não é? Por que que eu falo esse negócio aí? Não sei, o Lajotão. Lajotão. Ela está comendo uma ração. Ah, colocada. Nossa Deus, tem que ver. Eu dou ela meia quilo. Pela isso, eu sei que a palavra. Eu dou ela meia quilo de manhã e meia quilo de tarde. Entendi. Então vamos lá mostrar, Zé, o brejo. Vamos lá. Vamos entrar aqui, o abeio vai mostrar para vocês o tamanho que está a mombaça. Mas bem que o Tucci é menor que o C, né? Fica melhor para entrar. Eu estou menor do que a abeia, né, rapaz? Não. Então entra lá, abeio. Entra naquela bitela, lá. Entra na bitela, abeio. Moça, abeio. Vai lá no meio, lá. Olha, só o Tucci, puxa a folha para cima. Só para mostrar o que está maior que você. Puxa a folha para cima, nojento. Ele não sobe, não. Olha lá, ué. Tem que estar maior que a abeia. Pô, gente, está ficando difícil até de andar no meio do mato aqui. Tem mato demais, hein. Você acha que ela vai aguentar ficar aqui mais de semana? Tem que aguentar, ué. Hã? Tem que aguentar, ué. Pelo menos essa semana. Se não aumentar, ela vai ficar aqui, né? Hã? Se não aumentar mais o animal aqui. Vamos tirar a petisca. É, nós vamos tirar a petisca. Não, não mexe com ela. Vamos deixar a petisca, hein. Vou tirar ela. As três gêmeas. Olha a barriga disso, olha. Olha a barriga. A brisa, é aqui, ó. Nossa, está estorando. Bem que tu te falou que ela ia ficar... A brisa aí, ó. Ainda tem um colinhão por baixo de pesco. Nossa senhora, a ego do próprio... Aí é zego dele, né? Acho que ele tem um carinho com ela ainda, não tem, velho? Tem, ele gosta mais dela. Gosta, meu. Chorinha. O que aconteceu com o bigode, velho? Não, pera aí. O bigode está aí, velho. Tá? Está aqui, ó. É saimento, ó. Está aqui, ó. Ó, foi uma potência entrando, ó. A potência entra e esconde dentro do capim. Vamos jabuticaba. Chamou-se jabuticaba. Uma bolotinha. Vai tocando devagarzinho, velho. No escurinho, tá? Vai esconder, meu irmão. Esconde, ó. Não pode deixar, olha que ela vem a trem. Será que ela vem? Oi. O trem fica igual a cerca, a cabeça. Ó, a potência entra, ó. Não pisa na bombaça, não! Aí, galera. Aqui também tem umas folhas de bambu para elas comer. Olha a bombaça, como é que é bonita. Ei, trem. As folhas de bambu. As como folhas de bambu também, velho? Ah, está tudo lá, ó. Ah, está coleguinha. Seguinte, galera. Sexta-feira no YouTube vai ser lançada a música Peão de Sorte. Música que conta a minha história com o embaixador desde o começo do canal. E eu vou responder todos os comentários que forem feitos naquela música. Nessa música, né? Sexta-feira vai estar no nosso canal de música. Você pode encontrar esse canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado, tá bom? Se inscreve lá nesse canal. Já tem a música Mandar Beijinho, que a turma pode ver lá. É, Mandar Beijinho. E se comentar lá também, nós vamos estar respondendo lá. Nós vamos estar lá focados lá. Como é que a música do Mandar Beijinho? Quem me dera ela, faze comigo o que faz com seu mangalá, gamaxador. Aqui tem um bambuzão e lá embaixo tem um corduinho, tá vendo? A gente tá aí com o cesto, tá que a gente não desceu aqui. Tá com o cesto, né? Ainda bem que nós vem aqui. Já pude cabir, ó. Já pude cabir e perdeu do rebanho. Ah, pude. Já pude caba, abusada. Aí. Ah, não, mas aqui esse bebedor tá bom demais, meu filho. Tá, tá mais fundo, não tá? Só sortar elas aí. Tá achando que elas vem aqui, não vem aqui não, né? Mas elas não tá bebendo? Um pouquinho elas bebe, né? Olha lá. Não bebe se não dá, né? Só tô que elas bebe. Aí, olha, vai beber. Cerca aí. Aí já põe a comida. Beleza, o que é muito arrumado e não atona, né? É mesmo, é areia, né? É, ué. Olha lá o seu pé, como é que tá. Pois é, ué. E a pude cabinha entrou na água. Olha a minha bebê, não. Ó, zebra, sai daí, não toca a minha, não, zebra. Olha, essa zebra, ó. Essa zebra tá chata demais, velho. Quem colocou isso aqui? Não, ó. Essa zebra tá chata. Olha a barriga disso. Vem curar a Tainá aqui. A Tainá que tá prendendo o mascarado. Ó, velho. Fala que a gente vai botar uma foto do mascarado aí. Olha aí, editor, a foto do mascarado aí. Caralho, tá? Cura a orelha dela. Não pode me levar, não. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que já comeu aqui, ó. O maçã. Maçã não, é maçai, né? Que fala, né? Não sei como é que fala isso, hein? As égolas ali embaixo comendo, ó. A linda agora que tá gorda, ó. Linda. Ali a balada. Lá tá a pipoca. O resto tá surto aí pro matão. Olha, guerreiro tá ali, né? Ainda tem maçã aqui ainda, Tatu. Tem maçã pra escomer aqui ainda, tá? Olha que o porcinho nasceu e foi tudo, ó. Você vê que é uma tropa mais criada no sertão, na lida campeira. Sorta, né? Sorta pra um mato. Sorta pra um mato. Pega o bicho aqui no meio do mato mesmo. Pega no laço também. Filma a orelha do tute. Olha que bonito, olha a cabelinha. Não, 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 não. Deixa eu ver dar uma beira. Não. Uma tropa mais campeira. Sorta, né? Mais sorta. Sorta pra um mato. A criação extensiva, né? É, ué. Igual é feito no sertão brasileiro. Sertão doidão. Sertão na confusão. Sertão doidão. Doidão bacana. Debaixo do pontilhão. Falando com o tutão. E tamo juntão. E meu amigo Pedrão Abeião. Olha, bonito os seus dias, né? Eu sou bonito demais, né, véi? Estamos aqui agora com a galiléia. Marcadinho do Mangalaga Machadão. A marca vai ficar bonita, viu, bem? Vai, não vai? Vai. Tá branquinha. Tá de sapatinho novo. E agora a gente vai dar um repassinho nela. Pra ver como é que ficou. Hein? Você não viu, não. Você viu o quê? A calda dela não sai daqui, não. Enfia debaixo das piernas assim, né? É, acabou. Enfia debaixo das piernas assim. Não tem lado, não. É, bonito. É bonito de ver ela andando assim com o rabo colado. O rabo cola. Cola. Daquela maneira. É. Entendi. Guerreiro que comeu na roda. Você já sabe da vermífuga? Vermífuga? É a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Dá um óleo, né, não? Mesma coisa. É, ué. Então pega lá que você vai ver a vermífuga. Agora a libra. Demais. Mais a olinda. Aí, ó, já tá com o material aí colocado, escurinho. Coleguinha, né? Quanto aqui, cara? O lindo é 350, deve ter mais ou menos. 350? É. 350, vamos ver se você sabe lá. Tá doido? E ali você pode dar o negócio inteiro, porque já é do outono. Ela que é podre, a gente tem que ir mais tranquilo, hein? Coleguinha não sei o que. 350, coleguinha. Pera aí. Tá martigando até agora. Tá doido, Diego? Você tá comendo o quê? Tá doido. Ó, ó. Arranca. É, eu que vá. Engole. Segura a boca dela pra cima, né, B? Segura pra cima a boca. Segura. Se ela cuspir esse negócio, eu vou fazer você comer. Não, não, não cuspe não, é? Cuspe beleza. Engole danada. Levanta, tá? A ideia dela descer. Engole danada. Sorta a mim, não, né? Vou deixar aqui meia hora. Pode soltar, deixa eu ver. Pai, cadê minha mão? Ó. Ô, menino, não entra comigo. Disse aí, você não entra comigo, não, tá? Engoliu? Engoliu demais, ué. Tá doido? Vou mostrar pra vocês como é que ela tá, ó. Recuperou um pouco, mas não tá naquele nível dela, né? Já tá bom. Tá bom, pá, que sobrou o resto. Ô, eu acho que eu ia falar com você que, pelo amor de Deus, o cara fica fazendo sinal ali, ó. Você não entende ali, não. Agora eu vou fazer na Libra. Agora não. Repetir a verificação depois de 14 dias. Maravilha. 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 Tu tentando? Tá morto, rapaz. Vai lá no fundão mesmo. Agora você segura, tá? Ela costuma mortar, ela costuma. Ela costuma, já vi também. Agora você pega aqui, assim que você faz ela mastigar lá em cima. Aí. Aí, eu pego aqui, ó. Aí. E o seu dedo debaixo da língua dela? Debaixo da língua? É. Pra poder mastigar? Se fosse, eu ia deglutir. Aí. Tá debaixo da língua. Aí, ó, machucou. Ah, tem um trenzinho aqui, você faz ela mastigar, ó. Sorta, vamos ver. Não é disso aí, você não entra com o amigo, não, tá? A B tá sabendo mesmo. Disso aí, você não entra com o amigo, não, tá? Agora eu vou sair com a galiléia. Sai pra mexida, vê como é que ela tá ficando. A B selou guerrerona. E, eu peguei. Só tirar o pôrdo, ó. Ela tá bonita, não é? Só tirar o pôrdo, né? É, ó. Pega pra seladinho. Nossa senhora. Vou lá selar. Você olha, Nicole. Vou na balarina. Corre aí, que você vai ficar pra trás, hein? Não, não fica pra trás. Talvez o Luiz vai mandar você pegar uma voltinha nela aí. Agora eu não tô saindo aqui devagarzinho na mexida. É, sério. Que é boa, irmão. Pegamos um cadinho do serviço de estrada aí, meu bem. Pegamos uma aula aí hoje. Eu gosto de vir. Falou sobre o serviço de estrada. É? Eu gosto de vir, porque eu aprendo demais. É, eu quero sair na marcha, ó. Meu sonho, se Deus quiser, é ser um grande apresentador de pista aí. Ganhar. Subir a rampa da nacional. Nacional? É. Tem que sonhar grande, ó. Por que você acha? Sonhar, sonhar grande, ó. Sonhar, sonhar grande, ó. É, ó. Sonho, tem que sonhar grande aí. Entendi. Um dia nós vamos chegar lá, ó. Deus abençoar. Hein? Deus abençoar, um dia nós vamos chegar lá, ó. Você vai querer mexer mais puxado ou montado? Ah. Com dois, né? Porque é parecido. Não mexe, né? Não mexe. Tem um bichinho puxado pra você mexer aí, que é diferente, ó. Ele é diferente. Uma máquina... Ah, você postou o vídeo que já, né? Já, uma máquina de Dubai. Aí, ó. Aí, lá. Querido de Dubai. É ou não é? É, ó. Como é que ele chama, hein? Pode falar, ué? Pode falar? Pode. Ícone da... Ó, é do Alex. Verdade, é do Alex. Cavalaço, né, ué? Cavalaço. Não, daqui a pouquinho. Eu gosto de mexer aí no cabelo. Vou fazer uma cabocardinha com ele, pra já ir mexendo ele devagarzinho. Aí, ele, ó. Alô, máquina de Dubai. Máquina de Dubai. Um ano e quatro meses só, tá? Porra, não sei, perde o podre, hein? Três cavaleiros, um destino. Quem que fala assim, Bê? Os antigos. Os antigos, né? Os antigos. E a turma vai quem quer, tá colada. Colada. Tá aprendendo aí, Abê? Demais, velho. Os exercícios? Tá. O professor veio dar o confero na Ego aí, pra ver se tá tudo certinho. Se tá fazendo os exercícios. Se tá achando que tá fazendo direitinho? Tá, ué. Tá, ó. Tá ficando arrumada demais, ó. Isso aí não caiu na poeira, hein? Hein? Toda dá pra ver a produção dela, rapaz. Com o embaixador, né? Nossa, essa não tá gente louco, tá? Isso aqui. Você acha que vai sair umas metanaduras? Tchic, 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 tchic. A gente vai treinando pro meio do pássio dos outros afora. Olha que boizão, rapaz, olha. Será que o comandante vai ficar assim? Vai. Comandante boi? Vai, vai ficar desse jeito. Ó, Abê, a turma daqui não vai conseguir ver não, meu. O rabo daquela Ego não tem igual não, tá? Nossa, eu saio que a pertinho tem uma garupa dela com junção com rabo. O garupa dela de quê? O garupa e a conjunção com rabo. É, com rabo, né? A conjunção hoje aí, né? É, hoje aí ela é bonita demais. Tá goida, tá recheada. Recheada? É, quem trata lá. Chegando em... Quem trata é quem? Quem trata lá é eu. Tchic vai estar vendo esse vídeo aqui. Vai falar do céu, Abê, que você vai ver, tá? Não, quem trata lá é eu, Tchic. Lembrando que eu não vou fazer um sorinho vitaminado nela ainda, né? Ah, é. Tem sorinho aí. Agora essa Egoinha aí pegava uma poeira só no pé por causa desse rabo aí, ó. Oi, oi. O que que ela arrumou nesse rabo, hein, Abê? Tinha que cruzar ela com o Galilé. Pra que o rabo de Galilé desse um produto mais ou menos assim, né? Agora, embaixador é calda colada. Ela também. Imagina aí a produção aí, né? Dos dois aí, né? Vai sair umas máquinas de Dubai, tá? Vai sair umas máquinas de Dubai. Você vai arrumando uma forma dele fazer isso. A fisiologia do exercício é... Vamos colocar. Mover à frente. Parar o posterior, trocar as mãos, cruzando uma mão por cima da outra. Correto? Tem bicho que vai ser uma pegada mais alta, uma pegada mais baixa. Tem bicho que não precisa de cobrar tanta perna. Tem bicho que precisa realmente de um pouco mais de impulsão pra poder fazer. A forma que você vai fazer isso, cada bicho vai te falar. Mas o exercício que tem que ser feito, você tem que ter na cabeça. É aquilo que tem que ser feito. Hoje um passo, amanhã dois. Amanhã, depois, um giro, dois giros. Vai te dar uma condição. Fazendo aqui agora... Fazendo aqui agora... Chorinho com creatina e vitaminas do complexo P. A nossa menina. Nossa treta. Desabendo. Nossa velha. Faz treino, além de hidratar. Ajuda demais na recuperação. Dentro da velha. Coleguinho bonitinho e escurinho. Enquanto a gente deixa a Lúdia aqui, de... Supervisora. Supervisora. Tude foi pegar a mochila a jato. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando a nossa baia. Pipe, deu o nome de mochila a jato. Tem uma mochila a jato nova aí, né? Tude vai... Tude vai daqui a pouco. Vai aparecer Tude voando com ela aí. Fizendo um coxo novo aqui. A do sossego. Vamos fechar essa paredinha. Você vai fechar a coxa? Vou fechar a coxinha lá também. Ela vai ficar bacana aí, mano. Você acha que essa baia aqui ficou boa? Eu acho que vai ficar filé pra aquele cavalinho lá. Todo ícone? É, o ícone da Alexa. Da Alex. Eu falei errado. O Alex vai ligar pra você. Vai te encantar. Não, não. Ele assiste o vídeo. Não, é brincadeira aí. Manda um sal pro Rodrigo. É o Rodrigo do Alex aí. Brincadeira. Estamos juntos aí. A vida tá chata, hein, Avent. Tude também não quer saber trabalhar mais não, né? Não. É só dar voltinho, bosque. Passeando, bó. Tude. Agora é só passear aí no bosque? E pra participar desse vídeo, mano? Os tempos deles, que é dos maiores lendarinhos do Brasil. Bão demais. É um lendarinho. Você arrumou uma mochila jata aí agora? Arrumei. Esse trem funciona? Você testou? Vou testar agora. Já tá com gasolina? Ainda não. Arrumpou a gasolina ali. Esse patrão seu é bom aí, Tude. Ele é bom. Hein? Ele é bom. Cheio de acessório novo aí. Isso. E a botina? Você vai com ela na igreja ou não vai? Eu tenho que ir nela com a machuca amanhã. Eu passo a... Eu dou uma lavadinha. Eu vou na igreja e cair primeiro. Pra abençoar. Pra abençoar depois. E a patroa? Tá na área aí? A patroa tá bem, graças a Deus. Tá na área aí ou não? Tá viajando? A patroa tá na área aí. Tá não. Já tá na taça? Já chegou? Chegou hoje. É? Chegou hoje já. Nossa senhora, agora você tá pego, hein? Não, tô na... Acabou o desmantelho, hein? Acabou a desmantelha, hein? Acabou não, acabou nada não, ué? Não vamos ainda. Vai fazer assim, ó. Vai levar ele embora. Vai levar ele embora. Sabe o que é negócio de fazer assim? É, mochila jata. Jetpack. 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 Ô, Tuti, você vai falar pra mim. Jetpack. Jetpack. Vai chamar o... Vou falar com você, Tuti. Pega o jetpack. Ah, tá. A gente vai saber qual que é. Vamos ver se esse trem é bom, meu. Falei que não sei por saco não. Bota, bota essa cama perto dele aqui de novo. Ficou bonito. Levanta, levanta assim. Nossa senhora. Que cavaca de nariz. Esse cara tá chato. Eu vou falar. Pode ligar aqui o desafogador não? Sei lá, ué? Eu sei que me achou. Segura aí, ó. Não, mas essa aqui eu nunca... Tenta uma, sem. Tá novinho, não é possível que não vai coisar. Tenta no meu braço, não tá ajudando, hein? Quer que eu... Não, acelera agora, ué? Não, eu tô acelerando, eu tô no meu braço. Liga o afogador pra ver, ué? Pra ver. Braço, amigo. Na hora, ué? Não, parece que ele é assim, Bepi. Você puxou e ela morre. É. Vai ser bem, ué. Esquentou o motão, cara. A gente pega. A gente pega. Acelera. A gente pega. É, tem que desligar o afogador, Tucho. Desligar, você tem que fazer... Tem que ligar, é ela desligar. Vou pegar pra sair de fumaça, cara. Ué. Dois tempos. Dois tempos, só fumaça. Eu sei, mas será que... Ela não é, precisa de óleo também? A dois tempos, precisa de óleo. Tem umas que não precisa, não. Ué. Então, não é dois tempos. O medidor dela tem o trem de óleo. Como é que eu não preciso de óleo? É, mas essas máquinas... Deixa eu ver que é da bomba. Deixa eu ver que é da bomba. Acelera, Alain. Acelera. Vai. Boa. Nem tu te falou assim, não. Essa aí é ruim. Tá com muita fumaça, não tá? Eu tô achando aí. O que é isso? Tem que limpou em dois segundos. É bem mais que a outra, né? É bem mais que a outra. Boa. Fica nas costas. Não fica com a mão com o braço, doendo o braço. Os patrões são destourados, hein, Tucho? Você tá estourado no Brasil, hein. Diz que o jetpack... O jetpack tira até bosta. Tira. Esse daqui é... Fala aí, o jetpack. Jetpack. Vamos falar assim, ô, Tutão. Pega o jetpack. Olha como é que já limpou. Jetpack. Aquela parte do ar, tudo lá. Não, é... Tem potência mesmo, pressão. Tem a pressão, né? Tem. Entendi. Entendi. É isso aí, galerinha. Vídeo de hoje foi isso. É o seguinte, lançamento de música nova, Peão de Sorte, lá no nosso canal. Tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, tá bom? Se inscreve que sexta-feira o vídeo já está no ar. Eu vou responder todos os comentários. É verba, por favor. É verba. É verba. Quem me dera é ela. Fazer comigo o que faz com seu manca larga machador. É só voltar e me mandar beijo que eu vou. É só voltar e me mandar beijo que eu vou. É só voltar e me mandar beijo que eu vou.